Falando sobre investimentos, agora o momento de Brauna Investimentos, o boletim sempre que traz os destaques aí e dicas importantes para você poder investir melhor aí o seu dinheiro, as suas economias. Thales Manetti, assessor de investimentos da Brauna, já está comigo conectado. Muito bom dia, Thales, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, uma ótima semana. Muito bem, ótima semana e semana boa mesmo para o mercado, Thales, como é que está a situação aí para vocês que sempre estão de olho e atentos com as notícias aqui do Brasil, como é que está a situação? A semana hoje vem um pouco agitada com bastantes indicadores importantes aqui para nós. Na quarta-feira nós temos o IPCA, divulgado pelo IBGE, referente a janeiro e também ao ano passado, e também vendas no varejo, referente a janeiro e também o consolidado do ano passado. E na sexta-feira sai o índice de atividade econômica também, mensal e anual. Então, esses são alguns índices, né? Nós começamos a temporada de balanço, né? Ela está indo bem forte. Destaques aí para essa semana, a gente tem terça-feira Bradesco, quarta-feira Suzano, quinta-feira Itaú, sexta-feira temos Uzi Minas e também nós temos as prévias operacionais da Petrobras e da Vale. E no mercado interno aqui, né? Nós seguimos com esse início de campanha política e também estamos de olho na PEC dos combustíveis aí, porque essa pressão eleitoral aí pode ser que faça essa PEC se andar, né? Muito bem. E a gente falou aqui abordando o cenário nacional, mas tem notícias também que movimentam o cenário internacional, que influenciam também o mercado, né? Exato, né? Lá fora, hoje, essa semana as agendas estão um pouco mais tranquilas, né? Temos só inflação ao consumidor na quinta-feira nos Estados Unidos e tradicionalmente também o seguro-desemprego que sai toda quinta-feira. Destaque é na Europa, na Alemanha, essa semana sai o índice de atividade industrial e o índice de preço ao consumidor. Na semana passada, a inflação da Europa ficou muito alta e essa pode ser um dado muito importante ali para eles começarem a tomar conta dos juros lá. Na China, né? Nos volta, segunda-feira voltou a operar a bolsa de Dalian. Ela é uma bolsa muito importante para o nosso minério de ferro aqui na Vale. Eles voltam do ano novo chinês, né? Sai do ano do touro, agora entra o ano do tigre. E no mercado internacional, o que nós ficamos mais de olho ali é no conflito Ucrânia e Rússia, para a gente saber como que vai ficar esse desfecho, né? Lembrando que a Ucrânia, ela é muito importante para a produção de fosfato, que faz adubo para nós. Então, o Brasil, ele não é alto o suficiente nisso. Pode ser, pode impactar bastante aí no nosso mercado. Muito bem, estaremos já atentos aí a essa movimentação toda. Thales, obrigado mais uma vez aí pela participação e a gente se encontra na sexta-feira. Obrigado, gente. É uma ótima semana para vocês. A gente se encontra na sexta-feira. E lembrando que a Abrauna está aqui de portas abertas para todos que quiserem conversar um pouco sobre investimentos, fazer algum planejamento. Estamos aqui felizes em atendê-los. Obrigado. Obrigado.